Fatos aleatórios sobre as minhas unhas. Quando eu era mais nova, eu super ruía minha unha. Gente, aquela pelinha que nascia aqui, eu arrancava com os dentes. Minha unha era carne viva. Carne viva. Segundo fato sobre as minhas unhas. Eu parei, do nada, de ruer elas. Do nada. Do nada. Não sei quando foi, eu sei que eu era bem mais nova. Mas assim, do nada. Eu parei de ruer elas. Aí, eu... Deu colocar a unha assim. Já me dá uma agonia. Não consigo. Não consigo de jeito nenhum. Na gastura, sabe? A agonia. Outro fato, eu comecei a cuidar pra valer das minhas unhas. Quando eu era adolescente. Que aí começa aquela fase mais nocinha, de querer se arrumar e tal. Faz maquiagem. Andar sem comer pintada. E assim, eu comecei a fazer eu mesma a minha própria unha. Depois de um tempo, eu parei de fazer a minha própria unha. Aí, eu já tinha começado a trabalhar e tal. Aí, eu conseguia pagar a manicure. Aí, eu pegava e ia na manicure. Mas minhas unhas nunca chegaram no tamanho que elas estão hoje a manicure cuidando. Não. Ia lá, fazia aquelas nail artes, sabe? Que elas gostavam na época, assim. E era de colar florzinha e tal. Acho que foi na época de 2014, se eu não me engano. Aí, eu pegava. Sempre ia. Eu ia na manicure fazer minha unha na mão. E de 15 em 15 dias, eu ia fazer a unha dos pés. Outro fato é que em 2008... Não, em 2009, eu comecei uma coleção de esmalte. Eu acho que eu devo ter chegado a quase 100 esmalte. Peguei paixão. Comecei a trabalhar numa loja de cosméticos e peguei paixão por esmalte. Amava os esmaltes. Aí, todo esmalte que chegava novidade, eu comprava. Todo esmalte que chegava de novidade, eu comprava. E nisso, pintava a unha. E toda semana, era de 3 a 4 cor de esmalte na minha unha. O esmalte descascava. Eu corria, chegava de noite em casa, cansada. Ia tirar o esmalte e pegava e passava outro esmalte na minha unha. Hoje em dia, coisa que eu não consigo mais fazer. Fico de boas uns dias com o esmalte descascado e não me incomoda. Outro fato é que eu do nada coloquei na minha cabeça. Que eu ia começar a cuidar mais de mim. Cuidar mais das minhas unhas. Aí, eu comecei a pesquisar várias coisas. Comecei a tentar vários testes na minha unha. Até que eu conheci o Unha Bonita, né? O Instagram da Dani. Que ela pegou e me ajudou com as bases, com a técnica das 7 camadas. Foi aí que eu comecei a ter unhas grandes e cortes. Então, foi a partir daí. Tava na pandemia. Só que ainda não gravava. Tava na pandemia. Nem passava na pele na minha cabeça. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não. Já que eu me devolvi, eu vou começar a tirar foto. Eu peguei e comecei a tirar foto, mas não postava. A salada nem tinha nem a rede vizinha e nem a Tik Tok. Eu não sei nem se a Tik Tok já existia. Já existia na pandemia, né? Mas só que eu não sabia nem mexer. Gente, eu vim aprender a mexer no Tik Tok. Acho que tem uns dois anos que eu aprendi a mexer nesse Tik Tok. Não sabia nem mexer no Tik Tok direito. Porque assim, era uma aplicativa que eu não tive curiosidade. Só o que passava ali, eu ia passando e pronto. Sabia como é que seguia. O povo, quer dizer, sabia como é que seguia, até sabia. Outro fato aleatório sobre minhas unhas, elas crescem, calma. Aí, se quebra uma, eu não corto. Eu vou lá e remendo. Eu não corto. Porque tem gente que consegue, né? Deixar uma pequena e todas do mesmo tamanho. Uma pequena e as outras não cortam. Não, eu não corto. Antes eu fazia isso. Quebrava uma e cortava todas. Mas agora eu não corto mais. Quebrou, eu vou lá e faço remendo. Depois eu até vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Faço remendo e pego e deixo até ela evoluir. Os remendos duram, viu? Outro fato é que hoje em dia eu não consigo mais viver de unhas curtas. Se por acaso acontecer, tudo bem, aconteceu. Mas eu não consigo viver com a unha curta. Eu me acho que, sabe quando você está pelada? Falta alguma coisa. É isso que acontece. Eu hoje em dia eu não consigo mais viver com unhas curtas.